Olá pessoal, passou as nossas festas, agora já é o dia de trabalho e de novo preciso levar as comidas para o trabalho e eu resolvi fazer umas coisas que eu fiz para o meu aniversário. Gostei muito e vou assinar para vocês essa receita, chama-se Krutnik. Krutnik é um rolinho de carne. Eu vou assinar como eu fiz, porque eu só mostrei, mas não fiz a receita no canal. Agora eu vou assinar para vocês e vou ter uma coisa para levar para o trabalho, para a janta, para nós comer. O que eu preciso primeiro? Isso vai dar muito cogumelo e eu tenho aqui champignon, champignon, né? É champignon. Champignon fresco, que é o cogumelozinho fresco. Eu tenho aqui cebola, tenho aqui champignon cortado já fininho, carne picada, carne é um lombo, eu já bati ele. Cortou em bifes e bateu não? Sim, já preparei. E temperos, peixe. Preciso de olho também. E aqui eu tenho farinha e tenho umas palitos de dente. Mas não é para dente, é para carne mesmo. Vamos começar. O que eu faço no primeiro passo? Eu vou pegar a carne picada. Não, no primeiro passo é carne picada não. Vou ligar a minha frigideira. Eu não consigo ligar ela. Vou colocar um pouquinho de azeite. Melhor azeite. Vamos começar com um azeite. Saudade. Um pouquinho. E vamos fritar um pouco de cebola. Dá-me uma colherzinha. Um pouco de cebola. assim, tá bom. A resta deixa aqui, né? Sim, a resta vamos deixar aqui. Hum, que lindo. A minha cebolinha já fritou, ficou bonita. Agora nós vamos acrescentar a cogumelo. Cogumelo bem pequenininho, né? Cogumelo bem pequenininho. Cogumelo bem pequenininho. Outro vai ser molho. Esse vai ficar cheio. E vamos fritar também um pouco. E também já vou colocar um bocadinho desse. Sal, a bosta, um bocadinho. E também vamos fritar a carne. E vamos fritar um bocadinho desse momento. Pronto. Pronto, já tá. Já tá a cogumelo e esse bocadinho já tá bem fritinho. Vamos desligar a lume. E vou colocar aqui. No meio da carne molhada. Sim. Pronto. A frigideira vamos deixar assim, porque nós vamos precisar dela ainda. E misturar a cogumelo com carne picada. E também, como tem pouco aqui sal, eu vou acrescentar mais um bocadinho de sal, por causa de carne. Essa carne, né? Sim. Pronto. Eu não vou colocar muito. Não, é pimenta. Eu vou colocar um pouco de pimenta. E agora misturar bem. Vai fazer tipo um molhozinho, né? Sim, um molho cheio. Aqui no meio tem ainda carne lata. Tá mista essa carne? Uhum. Por causa do, no mercado, elas moem e sempre, às vezes, dá. Sim, dá um pouquinho. Mas tá bom. É mais gostoso. Mas eles sempre perguntam ao senhor. Às vezes você chega lá no açougue, aí você vai pedir e fala, tem um restinho de carne de boi na ponta. Pode deixar? Eu sempre falo, pode. Pra mim, tá tudo bem. Não tenho alergia, não tenho nada disso. Qualquer carne, pra mim, tá bom. Tem que misturar bem isso. Sim. Pronto. Já tá tudo misturado. Já aproveita, bem temperado. Tá bom de sal? Sim. Cada um tempera do jeito como gosta, né? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa carne. Bifinho? Bifinho. É carne mesmo, né? Vou colocar assim. Vou colocar assim e mais assim. Quando cabe, né? Depois faço mais uma vez. Assim. Agora, vou colocar a bocadinha de... Sal. Sal. Também só um pouquinho, pra não salgar. Caso deraixé salgada, ainda vai ser mole a bocadinha também, eu gosto. Ah, mas cada coisa tem o seu tempero, né? Igual aqui. Sim. Aqui tem o seu tempero. A carne tem o seu tempero. Agora, pimenta. Meu irmão gostou demais. Eu também. E ela falou assim, nossa, eu já não lembrava mais. Eu também. Como ficou tão bom. E a Natália faz isso aí e depois ela faz um molho, lembra um pouco o estrogonofe, o molho. Fica muito bom. E... Um bocadinho de água. Eu mostrei no canal Eola Bebê, de rotina. Sim, sim. Eu mostrei o pessoal, depois se não mostrei a receita feita, né? Mas mostrei o prato. O que agora eu vou fazer? Vou fazer assim. Eu até comentei lá, falei, por que você não fez no seu canal, né? Lembra? Eu falei, vou fazer, mas como tem muita comida. É, mas tava também na correria, não deu pra gravar também. Pois, não deu. A Natália quando fez eu não tava em casa. E assim. E agora nós vamos espalhar isso tudo assim. Vou mostrar um, né? Espalhar bem, assim. E o que eu esqueci de falar de... de queijo. Que agora eu coloquei aqui. Esqueceu de mostrar no início, né? Sim. Uma faquinha. Eu corto ele assim no meio. Pego um pedacinho. Faz assim. Pode ser um cubo. Cortar só um pedacinho. Sim. E coloco assim. E começa a enrolar. Ah, começa a enrolar nele, né? Uhum. Pronto. E agora... Vou pegar... Palitoca. Palitoca. Eu vou colocar assim. Aqui. Pra ele segurar. E vou fazer outro também assim. Mesma coisa. Vou mostrar mais um. Pessoal perceber bem. Assim. Pronto. E agora eu vou pegar outro pedaço de queijo. Vou colocar desse lado. Vou colocar desse lado. E vou enrolar. Pronto. Um palitinho. E colocar. na boca. Depois na hora de comer. Como na minha festa foi. Nós tiramos palito. Pra alguém... Antes de pôr na mesa. Não colocar na boca. Porque... É perigoso. Pronto. Agora vai fazer com todos, né? Sim. Vou fazer com todas. Também com esse. Até acabar e cheio. Tá bem. Já tá pronto. Agora vamos voltar pra frigideira de novo. Vou ligar ela. E não ligou de novo. Como assim. Na hora do vídeo acontece mais normal. Agora eu vou colocar. A óleo. Já não é azeite. Já não é tomou soldado. Ele levou bastante, né? Leva um pouco. Agora eu amaqueci isso. Eu aqui tenho farinha. Vou pegar. Rolinho. Tá com queijo. Tá com uma... E vou enrolar bem. Se enrolar mesmo bem. Passar bem na farinha. Só farinha, né? Só farinha. Não precisa de ovo nem nada, não. Não. E depois, quando fica já a frigideira bem quentinha. Vamos colocar e fritar. Esse rolinho já tava lá na farinha. Vou colocar aqui. Vai começar a... E vai já passando e já botando e fritar. Sim. Tem que ser muito bem fritinho ou como é? Assim, por dentro ela não frita. Por isso ela vai no molho e ainda vai no forno. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Você dá uma fritada nele por fora, né? Exato. Entendi. Vamos colocar... Vamos tentar colocar todas. Ao mesmo tempo. Eu acho que cabe. Essa frigideira é grande. Acho também. Que legal, ó. Eu vou virar do outro lado já. Esse foi o primeiro. Já tô virando aí hoje. Aqui. E dá uma fritada do outro lado também. Fritar vários ladinhos, né? Tem. E eu como... Mas sem se preocupar com o meio, né? Porque o meio não vai... Não, não vai. Depois na forma eu... Acaba de... Cozinhar. Entendo. Olha. Primeiro eu coloco com... Com o palito pra baixo. Aí depois eu viro. Que é todos os palitos igual aqui. Um, dois. Aqui. Esse tá do lado. Aqui. E aqui. E aqui. Inherar todas. Quem quiser também pode usar barbante, né, Natália? Aqueles barbantezinhos pra amarrar. Depois vai dar muito difícil pra tirar o barbante. Sim, é verdade. Mas pronto. Cada um faz o que vocês veem. Dá pra enrolar pra eles não... Não abrirem. Não abrirem. Sim. Pronto. Eu vou desligar já. Ah, fritou rapidinho. Tem coisa aí. Cinco minutinhos fritando. E agora eu vou colocar aqui. Tem uma forminha. Pode ser maior, pode ser menor. Como eu não tenho tanto aqui, eu vou colocar na sequela. E uma forminha que possa ir no forno também, né, Natália? Sim, essa pode. Essa pode. Aqui. Eu vou colocando todas. Aqui. Meu rolinho tá aqui. Cabeu todos. Deu pra... Na minha forminha. Agora. Coloquei de novo uma frigideira lavada. É mesmo? Lavamos? Lavamos. Agora coloca um bocadinho de azeite. E vamos fritar a cebola. A restante da cebola. Sim. Agora vamos fazer mole. Molezinha? Sim. Vamos dar uma fritada também. Pronto. Minha cebolinha já tá mole. Já tá... Tem que começar a corar. Agora eu vou colocar o coconut. Colocar um no. Eu vou dar uma fritada também no coconut. Colocar um caldo de cano. Pra dar gostinho bom. Temperar, né? Uhum. Vou colocar um bocadinho de nata. Chega. Vou colocar um pouco de ketchup. Eu gosto de colocar ketchup pode colocar extrato de tomate. Eu não gosto de extrato muito de tomate. Acho que o ketchup dá gosto melhor. Pronto. Dá uma misturada. E também pra lá no agosto a sal e pimenta. Sal, pimenta. Vou colocar um pouco de pimenta. Eu não vou colocar sal porque eu coloquei a... Se botar o caldo de quinoa. Se botar o caldo de quinoa. Vou colocar a sal. Pra não secar muito. Depois salgar. Pronto. Pronto. E agora o que eu vou colocar? Eu tenho aqui a água. Vou colocar a água. Pra você ir cozinhando a água. Dá uma fervida. E vamos colocar na forma. Só esperar a fervida e já vai pra forma? Já tá servindo. Agora eu vou desligar. Não precisa servir muita também não. Porque ela vai ficar no forno. Na casa de servir. E vamos colocar aqui. O molho cabe. Mais um pouco. Mais um pouco. Deu. Deu em conta. Ficou certinho na forma. Deu em conta. Pronto. Agora o molho pra aqui. Pra aqui. Aqui. E aqui eu tenho entro congelado. Que eu tenho no frigorífico. Eu vou colocar um pouco aqui. Como você não tem entro e não gosta. Pode colocar a salsa. Vou ter cebolinha de fogo. Pode colocar fresco também. Como eu não tenho salsa em coentro fresco. Vou colocar entro. Também eu gosto muito. Sim. O espectro tá bonito hein. Sim. E agora. Eu já tenho o forno ligado. Vou colocar ele. No forno. Mais ou menos meia horinha. Pra ele. Dar uma seguidinha. E terminar de. Chegar tudo no ponto né. Exato. Pronto. Pronto. Eu já desliguei meu carne. Ficou meia hora. Já até Karina chegou. Tá aqui. aqui. Olha. Agora na hora tá de provar. Já bocadinho ficou um pouco. E jantar né. Porque nós já estamos aqui na fome né. Tira. 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 Vamos começar pela mamãe. Enfim. Esse molhozinho assim ó. Batatinha palha. Parece o estrogonofe. Muito bom. Não consigo falar. Sopra. Porque tá muito quente tá. Hum. Cheiroso hein. É só ver a sua cara. Galera. Eu já sei que é bom. Porque eu comi agora. Papai. No Natal. No Ano Novo. Oi filha. Galera. Não. Não é o aniversário que eu tô comendo. Galera. Eu só quero ver a cara dos dois. Vamos lá. Sopra. Ó. Bom demais. Isso tá melhor do que você fez lá no negócio. É. Tá muito bom mesmo. Porque no negócio. No aniversário. Eu fiz muita coisa. E por isso não fica tomada. Como tá aqui sozinho. Fica melhor ainda. Ó. Com arrozinho. Batatinha palha. Espetáculo filho. Pronto pessoal. Faço a minha receita. Ficou muito bom. É bom fazer uma janta. Ou uma visita. Quando chega. Um trato muito bom. Olha. Muito obrigada. Quem assistiu. O meu vídeo. Bom Ano Novo. Para todo mundo. Que já passou. E olha. Muito obrigada. Beijo. E tchau.